Agradecendo imensamente a oportunidade de participar dessa mesa, nesse debate, com a jornalista Sheila, o jornalista Ranier e a professora Mônica. Eu deixei pelo horizonte, no primeiro Promoviat, com muitas ideias na cabeça. E, entre todas as ideias, eu quis buscar aquilo que realmente tivesse relevância para a comunicação na educação à distância, que pudesse impactar, de fato, os nossos vários públicos. Não só jornalistas, como o caso da Sheila, mas também os nossos alunos, possíveis alunos, professores, a comunidade externa. E daí eu comecei a pensar em formas de fazer com que isso pudesse acontecer. Criar relevância para o que nós pudéssemos fazer ali em Uberlândia, no Centro de Educação à Distância. E eu lembrei-me de uma frase do Yogi Berra. Se você não souber aonde você vai chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Ele foi um treinador, um jogador de beisebol do New York Yankees. Daí, assim, eu gostaria de dizer a vocês que, num primeiro momento, pode parecer um certo deslocamento aquilo que eu vou propor aqui. Mas, ao final, eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar uma boa discussão. Eu vou começar falando a respeito de branding. Branding na educação à distância. Branding na educação à distância. Quero... Posso ficar em pé? Tenho algum problema? Melhor? Ok. O Gabriel me ajuda. Branding em posicionamento na EAD pública. Relatos de experiências no CEA de UFO. Gabriel, pode passar. Isso. Bom, marca. Quero discutir marca com vocês no primeiro momento. Marca na EAD. Marca nas instituições públicas. Isso, para quem vem da área de business, vai pensar, poxa, mas nós não precisamos investir em marca. O nosso negócio, entre aspas, ele está estabelecido. Os nossos alunos, eles nos procuram. Os jornalistas, eles nos procuram. A sociedade nos procura. Bom, se fosse assim, nós não estaremos aqui no segundo Promover Art. Como diz o professor Wagner ontem. Pode passar, Gabriel. Bom, enfim. Tem três perguntas que eu gostaria que você pensasse sobre elas lá naquilo que você está propondo na sua... no seu centro ou na sua Secretaria de Educação à Distância. Vai, Gabriel. O que você é? Essa é uma pergunta fácil de responder. Nós somos da Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou do Centro de Educação à Distância de alguma universidade. Essa é simples. O que você faz? Nós desenvolvemos cursos na área de educação à distância. Nós desenvolvemos projetos na área de educação à distância. Muito simples. Essa é a pergunta difícil. Essas três perguntas estão no livro The Brain Gap, do Mark Neumayer. O como você se diferencia. O como você se diferencia é complicado. Nós ainda estamos discutindo cursos na EAD. Eu não vejo que seja por aí. O nosso foco ainda é curso. Entre aspas, se nós estivéssemos lidando no negócio da educação privada, nós diríamos que estamos vendendo curso ainda. E nós temos que sair dessa alcova, vamos dizer assim. A marca é uma conexão simbólica, afetiva e estabelecida entre a organização, sua oferta material, intangível e aspiracional, e as pessoas para as quais se destina. Então, quando o nosso foco está no curso, nós esquecemos das pessoas. Do nosso público. Quando o nosso foco está em um modelo paradigmático, nós esquecemos das várias outras possibilidades que estão bem próximas de nós. Daí eu me lembro desse como você se diferencia. Quem for a loja da Apple na 5ª Avenida em Nova York vai ver que lá tem um vendedor que é cego, surdo e mudo. Aí você diz, mas como assim? O vendedor cego, surdo e mudo vendendo um iPhone? Sim. A marca trabalhou tanto a ideia de um produto fácil, de fácil manuseio e de um acabamento tão perfeito que até um vendedor cego, surdo e mudo pode te convencer a comprar um iPhone ou um iPad. Então, esse como você se diferencia vai ser importante para nós aqui durante a nossa fala, porque é algo que a gente tem buscado muito lá no SEAD. Se nós estamos alcançando ou não, eu olho para a minha chefe que está sentada ali na frente, eu não sei. Mas nós estamos em busca de fazer essa conexão entre o Centro de Educação à Distância e as pessoas, de forma a promover experiências, tem tanta gente falando em experiências, de forma a sensibilizar, de forma a emocionar o outro. Daí, ao final, hoje eu vou passar um filme para vocês de três minutos de uma senhora de 70 anos que se formou em pedagogia à distância, no Centro de Educação à Distância da Universidade Federal de Uberlândia. A história dessa senhora é uma narrativa que chama a atenção dos jornalistas, chama a atenção dos possíveis alunos, chama a atenção dos professores, de colaboradores, enfim, do nosso público. Aí vamos pensar em como nós vamos nos posicionar. Há duas metodologias e elas estão ligadas a negócios no setor privado. E se aplicam? Eu tenho visto que se aplicam aquilo que nós estamos buscando. A primeira metodologia está focada na Coca-Cola, no início da década passada. Chama-se Positioning Guide. A segunda metodologia já é um mix, é um guia de posicionamento de marca mesmo que nós vamos falar. Vou mostrar bem rapidamente isso, porque aí eu vou fazer a ligação com o que nós estamos querendo aqui. A primeira delas, que é a metodologia chamada Branding 1.0, do Positioning Guide, tem três fundamentos. O Target Audience, que é o nosso público. Quem é o nosso público? Frame of Reference, que é o nosso mercado. Quem é o nosso mercado? Muitas vezes nós queremos desenvolver um projeto de um grande evento e nós não sabemos quem é o nosso mercado. Daí, a gente pensa, vamos fazer alguma coisa nas redes sociais. Sim. O Facebook conta para os outros apenas 1.6% dos seus amigos no alcance orgânico consegue visualizar aquilo que você está postando. Se você tem 300 amigos, três vão curtir, se acharem que devem, aquilo que você está colocando. O alcance orgânico é praticamente zero. Claro, é um modelo de negócio. A gente tem que entender isso. O alcance pago, daí você faz lá no Facebook Insights, Facebook Barra Power Editor, entre outras ferramentas que existem lá, que daria um outro curso, daria uma outra fala. Você manipula da forma como você quer, escolhendo o seu público, direcionando para o seu mercado. Aí você consegue até 30%, mas tem que ter dinheiro. E aí vem a pergunta, como fazer isso com quem lida no setor privado ou no setor público? O setor privado já resolveu isso há muito tempo. Então, além do nosso público, do mercado, isso envolve pesquisas também. Pesquisa de SWOT, para ver qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa limitação, quais são as nossas vantagens, quais são os nossos diferenciais. Nós temos o que é mais importante, que é o point of difference. Aqui eu estou falando mesmo, gente, em coisas como, por exemplo, o storytelling. A Diletto é uma marca de sorvete em São Paulo e eles contaram a história a respeito do Sr. Vitório, o italiano, que veio falando italiano e montou essa sorveteria em São Paulo. O Sr. Vitório nunca existiu. Eles mentiram para o público, mas conseguiram constituir um branding relevante para a marca. O Popeye, os fazendeiros do sul da Lusínea precisavam vender espinafre, contrataram quem pudesse construir uma boa história sobre espinafre. E lá foi o início do Popeye. E aí, a partir dessa história do Popeye, os fazendeiros ficaram muito mais ricos do que eles já eram. São os pontos e diferenciais. Aí vem aquela história, né? Bom, e aí? Eu preciso pensar no meu diferencial e qual é ele. A segunda metodologia, chamada também Brand 2.0, trabalha com cinco categorias. O escolher, vou passar bem rápido sobre isso para a gente chegar lá naquilo que a gente tem feito. O escolher é necessariamente o atributo funcional. Qual é o atributo funcional? Eu estou lidando com cursos ou eu estou lidando com transformação de histórias? Estou lidando com cursos ou estou lidando com construção de carreiras? Eu estou lidando com cursos ou estou lidando com constitutividade de novas possibilidades? É isso. É um atributo funcional. A King's College London, o slogan deles é transformando o futuro. Se a gente pensa, poxa, que slogan mais fragilizado? Não. O foco deles não está na marca, não está no curso, não é uma coisa do tipo Volkswagen que só fala de si mesmo, das autos. Isso não dá certo. Nós insistimos em falar de nós mesmos. Já perceberam isso? Ao invés de falar daquilo que realmente nós fazemos, beneficiando os outros, nós estamos falando de nós mesmos sempre. É uma mania acadêmica. E aqui há uma possibilidade de nós, de repente, mergulharmos. Quando eu falo no escolher, eu estou falando do atributo funcional. O mergulhar é o mergulhar na verdade humana. Vocês conhecem a Evian? Evian é uma marca de água que tem na França. E eles, em momento algum, falam de preço, falam de composição, nada disso. Eles falam de substância, porque a água produz a jovialidade. Tem um vídeo com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, que são os menininhos que saem saltitando. O afinar, aí sim, é um processo comunicacional. Afinar a comunicação. Afinar a comunicação. Eu conseguir construir um potencial comunicativo que seja afinado com aquilo que eu vejo como relevante ou não para a minha marca. A consistência no que eu estou fazendo. E aqui é óbvio, todos nós buscamos muita consistência naquilo que nós estamos propondo, porque, de certa forma, estamos lidando com educação. E isso é muito sério. E, por último, a paixão, que é a coisa da emoção mesmo, de você conseguir emocionar pelo que você faz. Daí, aqui, só para passar bem rapidamente, no caso da Nike. A Nike, eles poderiam falar em estilo, conforto, preço, tecnologia. Aliás, conforto tem outros tênis de outras marcas muito melhores. Eles falam em performance. É a verdade humana, é o atributo funcional da Nike. A mesma coisa com a Omo. Lembram da Omo? Aquela história do... A criança não poderia se sujar, em hipótese alguma. Então, eles avançavam muito com a coisa da brancura. Falavam da brancura. No início da década passada, eles mudaram totalmente o posicionamento. Agora, se sujar faz bem. Deixa a criança brincar. É a coisa da remoção de manchas. A Berkeley Haas. A história da Berkeley Haas é interessante. Porque eu já começo indo para o meu... Para entrar lá no que a gente tem feito no SEAD. Em Nova York, em novembro do ano passado, eu participo de um grupo de estudos na New York University Professional. E lá, eles estavam discutindo o caso da Berkeley Haas. Da educação à distância na Berkeley Haas. Eles estavam perdendo alunos. Eu me lembrei do Brasil, né? Em 2013, segundo os dados do INEP, nós matriculamos na educação à distância 1.153.412 alunos. Se eu não estou enganado, hein, gente? Desculpa o dado. Na educação à distância. A educação à distância pública entre federais, estaduais e municipais matriculou 153 mil alunos. Não tem problema isso. Quanto mais gente matriculada na educação à distância, melhor. Tanto na iniciativa privada, quanto no público. Mas o que acontece é o seguinte. Houve uma queda de 20% no número de matrículas de 2012 para 2013. E isso é o que chama a atenção. A Berkeley estava perdendo alunos. e estava adotando propostas bastante conservadoras em relação aos seus programas de cursos. E isso era objeto noticioso nos veículos de comunicação. Afinal de contas, a Berkeley é uma instituição muito bem vista no mundo todo. E aí eles desenvolveram lá uma análise e foram buscar as razões pelas quais eles estavam vivendo aquele processo. Chegaram a essas conclusões. Primeiro, questionaram o status quo. É. Questionaram aqueles paradigmas de que tudo na Berkeley funcionava muito bem. Estava tudo muito bom do jeito que estava. Os programas estavam corretos e tudo adequado. Então, eles começaram a questionar o status quo. Em segundo, eles propuseram a coisa do aluno sempre. O aluno que deixou a Berkeley precisa voltar para fazer um outro curso. Para fazer uma capacitação. Para fazer um aperfeiçoamento. Para não deixar de estudar. Coisa do investimento em conhecimento. Afinal de contas, o conhecimento é o que nos diferencia. De fato. Óbvio que é uma instituição voltada para o mercado, gente. Isso implica em nós rediscutirmos também coisas que a gente tem feito. Eu, pelo menos, me coloco nisso. Porque, muitas vezes, as universidades federais não estão tão focadas assim. Confiança sem arrogância. Quer dizer, nós não somos... Nós precisamos trazer gente e aprender. Nós precisamos construir juntos. Formar líderes a partir de novas ideias. E o além de si. Aí eles tomaram todo um potencial na educação à distância. Com cursos rápidos. Cursos mais dinâmicos. Cursos focados em especificidades. Cursos com um novo direcionamento. E não apenas aqueles cursos de graduação. De três, dois, três, quatro anos. Esse caso está no livro do David Acker. Que é um dos grandes estudiosos na área de Brain. E aí a gente pensa. Bom, o que nós temos feito? Nós continuamos comunicando cursos. Eu acho que o nosso alvo... Não sei. Nosso foco deveria ser construção de relacionamentos e networking. Para o nosso conteúdo entrar no site da Sheila, lá na Assembleia. Nós temos que ter relacionamento. Nós temos que nos relacionar. Não é fazer um press release e disparar para mil e-mails de uma vez só. E ver o que vai dar naquilo. Porque isso, sinceramente, gente. Os jornalistas recebem milhares de releases todos os dias. O que é relevante, eles vão separando. O que não é, eles não separam. E outra coisa. Nós temos que avançar nisso. O nosso público não pode se respaldar no jornalismo tão somente. Há outras áreas importantes para nós também. Para aquilo que nós estamos querendo fazer em termos de visibilidade e posicionamento na IAD. Construção de parcerias nacionais e internacionais. Recebemos recentemente a reitora da Universidade de Lisboa, a Padrel. E ela nos deu uma aula de como construir parcerias que sejam duradouras e efetivas nesse aspecto. Projetos inovadores e diferenciados. Histórias educacionais relevantes. Novas ideias em IAD. Vamos ver um exemplo. Assim, eu não deveria... Pode passar. Eu não deveria colocar isso aqui em hipótese alguma. Eu me segurei porque é o seguinte. Eu queria partir daqui para entrar no que a gente tem feito no Centro de Educação à Distância. Assim, quem precisa melhorar muito. Mas muito mesmo. Está aqui a professora Maria Tereza. Nós temos lá um estagiário do jornalismo e eu. E olha que eu sou um professor daquele tipo 20 horas cá, 20 horas lá, que no final dá 120 horas na semana. Enfim, orientação no mestrado, aulas e muitas aulas. E como muita gente aqui também deve ter as mesmas atribuições. Mas olha só. Eu apaguei a instituição. É uma instituição que conta com dinheiro público. Conta com dinheiro público, mas é privada. Com dinheiro privado também. Não vou dizer qual é a instituição, mas olha só. É só para a gente discutir isso que a gente tem pensado em IAD. Essa é uma peça publicitária, sim. Mas que é bastante atual. Olha, a insistência na coisa do certificado. Seu diploma é igual ao curso. Nós estamos atuando mais do mesmo e vamos continuar isso até quando, gente? As pessoas querem mais. As pessoas querem ouvir mais. Querem saber mais. Não dá mais para falar que o diploma é igual, poxa. É o... Flexibilidade. Você assiste as aulas em qualquer hora. Isso... Plataforma amigável. É muito fácil navegar. Ótimo custo-benefício. Eu acho graça do custo-benefício, porque eu lembro das lojas marabras. Lojas marabras, preço melhor ninguém faz. Eu abro uma loja ao lado da loja marabras com preço mais barato e acabou a loja marabras. Não dá. Isso realmente não dá. É uma peça só para a gente poder olhar e observar o que é que a gente tem visto em comunicação na IAD por aí. E aí, vamos pensar agora no Centro de Educação à Distância. Alguns minutos mais. Nós temos... Pode passar. Os insights, que é o nosso jornal impresso, que precisa ser melhorado para o digital. Não dá para usar a mesma linguagem do impresso e do digital. Não dá para transformar aquilo no PDF e colocar lá no site. Temos o programa CEA de WebTV, que é um programa que tem dado muito certo. É um conteúdo que a gente tem visto que está gerando resultados no site. E, no último, nós fizemos uma entrevista muito boa com o reitor, com projetos que existem na universidade para a IAD. As nossas redes sociais, também nós temos lá no Facebook. Vamos tentar melhorar isso. O site institucional, já tem a notícia do Promover AD aí lá no site. O programa de rádio web, já estamos na terceira versão. E os nossos desafios, eu encerro aqui. Primeiro, a proposta é planejamento estratégico de comunicação. Alguém falou isso ontem aqui, mas não dá para ser um planejamento estratégico só, gente. Nós temos que pensar em comunicação digital, em branding, em marketing, em jornalismo, em relacionamento, em novas ideias, em prospecção. Se algo poderia ser concluído a partir dessa reunião nossa aqui, é a ideia de que nós temos realmente que ter projetos em conjunto para nos fortalecer cada vez mais. E planejamentos que possam indicar áreas específicas de atuação. Não apenas uma coisa só. Buscar novas formas de atuação em projetos comunicacionais, revista digital, e-book multimidiático, coisa que nós temos pensado nisso. Facebook, aí nós temos discutido isso. Como nós vamos fazer com o Facebook? O Facebook é isso que eu disse agora há pouco. Ou se paga ou você não tem invisibilidade nenhuma. Daí algumas ferramentas interessantes. Aí a gente pensa, mas nós não trabalhamos no domingo ou no sábado e domingo. Existe uma ferramenta lá que é o HotSuite que você deixa programado para entrar no dia e na hora que você quiser. Fortalecer a atuação em redes sociais. Gerar mais convergência para o site institucional. Isso é importante. Nós temos buscado isso, como é a história dessa senhora. Promover uma maior interação com veículos de comunicação. Desenvolver ações estratégicas com rotinas dinâmicas, como por exemplo, e-mail marketing, newsletter, whatsapp, sms, um hot site. São coisas que nós estamos tentando viabilizar a partir de um projeto maior. Investir em ações via Google AdWords ou Google Meu Negócio não adianta. Se você quer aparecer lá em cima no Google, tem que entrar no sistema. O que aconteceu com o Sakamoto recentemente, que uma agência de São Paulo promoveu um texto, um blog sobre o Sakamoto. Ele foi ultrajado em São Paulo. Alguém chegou a jogar nele uma pedra. Porque o texto que o depreciava aparecia lá no Google. Investir em ações via Google AdWords. Utilizar plataformas de assessoria. O SACI é uma excelente plataforma. É um sistema mesmo de análise de comunicação integrada. Dá para se fazer muita coisa lá. E é um software livre. Por exemplo, o pessoal de São Carlos. Contar histórias. Que possam impactar alunos, profissionais de comunicação, stakeholders, público interno, externo, estagiários, enfim. E eu encerro contando a história da dona Vera Maria. Desculpem a equipamento não profissional. Edição dentro dos limites.